Salve, Resistência! Mundo de Papel traz hoje uma história extraordinária. Nós vamos falar sobre um dos autores mais fantásticos do século XIX, emblemático, Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson é bastante conhecido, um dos admiradores da literatura e também das pessoas em geral, porque duas das suas obras se transformaram em ícones, viraram filme, viraram peças de teatro, enfim, tiveram muitas adaptações, inclusive viraram história em quadrinhos. Estou falando do criador de A Ira do Tesouro e de Dr. Jekyll, Dr. Hyde, o estranho caso de Dr. Jekyll, Dr. Hyde, que ficou mais conhecido como O Médico e o Monstro. O monstro mesmo era Robert Louis Stevenson, um monstro da literatura. Um sujeito fantástico, com uma imaginação primorosa. Há um grande estudo sobre a vida dele, feito por vários especialistas. Eu não me considero um especialista na obra do Robert Louis Stevenson, eu me considero um fã declarado desse escritor, que nasceu em 1850 em Edimburgo e teve uma vida breve. Ele morreu com 44 anos em 1894, em Samoa. E hoje eu queria falar justamente sobre isso, a trajetória que leva Robert Louis Stevenson da sua vida na Inglaterra para uma vida que termina em Samoa, no Oceano Pacífico. Essa é uma história pouco conhecida ou menos comentada do final da vida de Robert Louis Stevenson. Se sabe bastante sobre a sua passagem por Samoa, a sua vivência lá, mas há um detalhe aí e é sobre ele que o mundo de papel hoje se dedica. Porque aqui no mundo de papel a gente gosta de falar muito da imaginação. Como eu disse lá no início, quando tudo isso começou, esses mundos de papel, esses mapas, esses livros, essas fotos antigas, eles instigam a imaginação, eles formam a imaginação, eles ajudam a conceber ideias. E quando a imaginação voa muito, as histórias ficam extraordinárias. E quem não gosta de uma boa história de tesouro? Eu sou um réu, confesso, eu adoro histórias de tesouros. Eu estudo histórias de tesouros, eu me dedico a isso e acho um tema fascinante. Me fascina como as pessoas têm uma admiração, uma atração, uma curiosidade por tudo que tem a ver com tesouro. Por isso que a gente vai mais adiante aqui no mundo de papel falar muito sobre lendas e mitos de tesouros, porque a gente tem um material aí bem interessante. Mas hoje eu queria começar por um ícone disso, dessa coisa que envolve tesouros, que é Robert Louis Stevenson. Ele é então, como eu disse, o autor de A Ilha do Tesouro. A Ilha do Tesouro é uma história bem conhecida, foi classificada por muito tempo e até hoje você encontra nas livrarias, bibliotecas como Infanto Juvenil, não é nada disso. É uma história extraordinária. Ele é colocado como um dos iniciadores do romance moderno. Já vamos logo pensar um pouquinho sobre isso. Esse é o seu livro mais conhecido. Foi adaptado para os quadrinhos, por essa edição fantástica. Foi Xavier Simon quem fez a adaptação de Ilha do Tesouro. Você encontra essa edição extraordinária, com desenhos fantásticos. Os quadrinhos, obviamente, por ser uma adaptação aos quadrinhos, ela é bem menor do que a história original do livro. Mas recomendo para os pais, mães responsáveis, tios, padrinhos, que gostam de presentear jovens com livros, às vezes o quadrinho é a entrada. Às vezes a criança, o adolescente, o jovem resiste a pegar literatura. Acontece, é muito comum isso. E às vezes a gente oferece primeiro a versão em quadrinho e ela desperta a curiosidade. Puxa, queria conhecer mais essa história. Aí você vai e diz, bom, essa história tem em prosa. Essa é uma edição que você mais encontra aqui no Brasil, da LPM Pocket. Você vai encontrar muitas edições. Acabou de sair mais uma. Sempre tem edição nova da Ilha do Tesouro. Por quê? Porque a Ilha do Tesouro é um ícone, é um clássico. É uma história de piratas, é uma história de busca de um tesouro numa ilha, é uma história que não tem nada de extraordinário. O que ela tem é uma história muito bem contada, de uma forma muito realista. E essa é uma discussão em torno de Robert Louis Stevenson, do realismo. Saiu um livro há pouco tempo atrás, A Aventura do Estilo. Também, então, entra aqui no hall dos livros que eu estou comentando. Esse livro, ele é um ensaio das cartas trocadas por Henry James, um dos criadores do romance moderno, e Robert Louis Stevenson. É um conjunto, então, de cartas trocadas entre eles. Foi organizado por Marina Bedran. E eu recomendo muito, para quem gosta de história da literatura, é um espetáculo. Porque aqui tem uma introdução muito boa, que explica a relação entre os dois, esse momento dos dois no século XIX, do início do chamado romance moderno, que estilo é esse. E depois tem as cartas. As cartas que eles trocaram ao longo da vida. A curta vida de Robert Louis Stevenson. E a última carta, inclusive, é, evidentemente, Lá de Saboa. Recomendo bastante. A Aventura do Estilo. O Robert Louis Stevenson ficou muito conhecido, então, pelo Ilha do Tesouro e pelo Médico e o Monstro, Jack Ray Hyde. Mas ele é autor de uma obra muito vasta. Nós temos também agora, não saiu há muito tempo atrás, O Clube do Suicídio. Uma edição especial de contos do Robert Louis. E eu acho bacana, porque quando a gente abre, que tira sobre capa, acontece algo fantástico. Quantos autores têm o privilégio de ter só as iniciais na capa de um livro? Isso é muito bacana. Quando eu vi isso a primeira vez, eu digo, nossa, esse é um autor que alcançou aquilo tudo que um autor gostaria, que é você ter só as iniciais do seu nome. Claro, isso funciona, porque nós temos toda uma questão aí editorial de que há uma sobre capa. Essa sobre capa, sim, vem com o título O Clube do Suicídio é um dos contos. E ele dá título a essa coletânea, que eu muito, muito, muito recomendo aos admiradores da literatura do século XIX, em especial ao Robert Louis Stevenson. Essa edição primorosa que saiu há pouco tempo atrás de um conjunto de contos do Robert Louis Stevenson. É da Cossack Knife, não preciso dizer muito mais, basta dizer isso. Depois tem, você vai encontrar por aí, se procurar um pouco, eu encontrei esse, Masculhando um Sebo em Buenos Aires, se chama A Ilha das Vozes, La Isla de las Voces. E outros relatos, outros contos de Robert Louis Stevenson. Só que dá para ver claramente em um ou dois deles a forte influência dessa vivência no Pacífico Sul que ele teve nos últimos anos da vida dele. E tem contos muito bacanas aqui nessa pequena coletânea. E você vai encontrar muitas coletâneas. Agora, o livro que eu mais gostaria de falar hoje é esse livro de Alex Capul, La Otra Isla, A Outra Ilha. Por quê? Quando eu estava voltando a ler Robert Louis Stevenson e havia comprado A Ilha do Tesouro e havia comprado A Versão em Quadrinhos, porque estava iniciando essa pesquisa que eu faço há alguns anos sobre lendas de tesouros, eu e Adriano estávamos veraneando na Praia de La Paloma, no Uruguai. E alguns de vocês sabem que os uruguais têm um costume extraordinário no verão que é montar na garagem da casa, em frente da casa, pequenas livrarias de verão. Eles vendem livros na calçada ou dentro de casa, na garagem de casa. E La Paloma tem isso, as outras praias também. Tem Puta del Diablo, você vai ver isso, Barra de Maldonado, enfim, no litoral uruguaio isso é muito comum. Comum e admirável. E aí estava lá, funcionando numa caixa de livros, na livraria que eu guardo até hoje, o papel, para não esquecer o nome, chama Livraria Máxima, que é uma livraria que funciona no verão, dessas livrarias de calçada, praticamente. E me deparo com esse livro, A Outra Ilha. Esse autor, Alex Capuz, ele é um autor que nasceu em 1961 e ele dedicou alguns anos da vida dele a estudar a história de Robert Louis Stevenson, em particular a sua vida em Samoa, no Pacífico Sul. E a tese do Alex Capuz é interessantíssima. Vamos rapidamente recuperar essa história. Contam os autores, os que são especializados em Robert Louis Stevenson, que existe uma hipótese de onde ele tirou a ideia para escrever A Ilha do Tesouro. O Robert Louis tem uma vida interessantíssima, basta ver alguma das suas biografias para você ver que ele sofria de um problema respiratório, então ele tinha que viver nessas estações na Europa onde o clima era um pouco melhor. e ele apaixonou-se por uma mulher Osborne, Fanny Osborne, que era uma mulher que era casada, então ele teve que esperar ela se separar. E aí ele foi para os Estados Unidos para resolver essa situação, foi parar na Califórnia, em São Francisco. E em 1879, segundo alguns autores, o Alex Capuz é um dos que relata isso, enquanto ele esperava que a situação da Fanny se resolvesse, ele frequentava tabernas, ele era um ébrio, como muitos desses autores do século XIX, e numa dessas tabernas ele teria escutado de um marinheiro a história do Tesouro de Lima, da Catedral de Lima. Uma história famosa, uma das mais famosas histórias de tesouro do Oceano Pacífico, que conta que em 1821, quando a capital do Peru estava cercada por forças de libertação, de independência da América, o tesouro da Catedral de Lima foi transferido para um barco chamado Mary Deer e esse barco sumiu no Pacífico. Alguns dias depois, a tripulação reapareceu, haveria um naufragado na costa do atual Equador, se não me equivoco, com o relato de que o barco havia afundado com o tesouro. Mas depois, segundo alguns autores, submetidos à tortura, acabaram confessando que haviam enterrado o tesouro na Ilha de Coco. A Ilha de Coco é uma ilha que atualmente pertence à Costa Rica. Fica no Oceano Pacífico, pertence às águas da Costa Rica. A Ilha de Coco foi desde então revirada do avesso em busca desse famoso tesouro. Há uma notícia de poucos anos atrás que esse tesouro foi encontrado. Não vou entrar aqui no mérito da veracidade ou não dessa notícia. O que interessa é que a fofoca que é contada é que Robert Loews e Staphson ouviu essa história de um marinheiro em 1879. A história de que havia um tesouro perdido em algum lugar na Ilha de Coco, no Oceano Pacífico. E aí ele escreve em 1883, quatro anos depois, A Ilha do Tesouro. Uma história de um tesouro enterrado por piratas. O que sugerem os autores? Que a inspiração veio dessa história que ele teria ouvido desse marinheiro. O Capu diz que talvez não tenha sido isso, que talvez ele tenha simplesmente visto no jornal, porque naquele ano, em 1879, tinha acabado de voltar mais um dos tantos barcos que já tinham ido infrutivelmente procurar o tesouro na Ilha de Coco. Isso saiu no jornal, está tudo no livro do Capu, contando essa história. Agora, o que o Capu acrescenta é mais interessante. Quando ele finalmente se casa com a Fanny Osborne e o seu filho Lloyd, eles se transferem para Samoa, para a Ilha de Samoa, e ele vai viver lá até o fim da vida dele. Lá ele vai viver um pouco da fortuna que conseguiu receber como autor da Ilha do Tesouro, vai escrever outros livros, vai deixar uma obra inconclusa, vai escrever contos, mas a pista que o Alex Capu levanta é a seguinte, teria talvez descoberto Robert Lewis Stepson a existência de uma segunda ilha chamada Coco, uma ilha que pertence e que hoje tem outro nome, se chama Tafari, que pertence a Tonga atualmente e que Robert Lewis Stepson teria visitado durante a sua vida em Samoa. Qual é a tese então extraordinária do Alex Capu que Robert Lewis Stepson num determinado momento da vida dele passou a acreditar que o tesouro lendário de Lima existia mesmo e que talvez a Ilha de Coco aonde ele teria sido enterrado não fosse a Ilha de Coco tão conhecida e já tão explorada no litoral da Costa Rica, mas sim essa outra Coco Island que teria mudado de nome para Tafari e seria então a Ilha do Tesouro e ele teria feito alguma tentativa mais de uma de descer nessa ilha de explorar essa ilha e isso é fantástico a fantasia vira realidade que vira fantasia de novo nós temos um autor que se notabilizou que ficou mundialmente conhecido como um autor de ficção de aventura sobre busca de tesouro e que supostamente termina seus dias acreditando num tesouro e até mesmo procurando esse tesouro eu confesso para vocês que essa tese levantada pelo Alex Capuz me interessou muitíssimo acho que é uma história muito bem narrada muito bem contada não conheço edição em português de A Outra Ilha mas recomendo quem tiver acesso é possível hoje pela internet adquirir praticamente qualquer livro quem gosta desse tipo de história ler A Outra Ilha para vocês terem uma ideia então nós temos a ilha de Coco na costa no litoral longe distante alguns quilômetros do litoral da Costa Rica e a ilha que o Capu se refere fica do outro lado praticamente do oceano Pacífico pertencendo ao reino de Tonga bem próximo alguns quilômetros de Samoa onde viveu o extraordinário escritor Robert Lois Stephenson bom então isso para vocês terem uma ideia de como a literatura às vezes extrapola as páginas de papel de um livro e envolve o próprio autor da obra talvez numa busca insana extraordinária por um tesouro imaginário ou não infelizmente Robert Lois Stephenson faleceu muito jovem com 44 anos não encontrou o tesouro que procurava mas teve uma vida repleta de tesouros porque ele viveu um grande amor com a Osborne ele teve a coragem de enfrentar todo o conservadorismo daquela época para casar com uma mulher mais velha separada que já tinha filhos ele foi viver nos trópicos que era algo muito comum dos europeus no século XIX imaginar idealizar o Pacífico Sul pintores foram para lá poetas foram para lá e ele teve a fortuna na vida de ser um escritor reconhecido em vida então eu acho que ele encontrou o seu tesouro eu acho que Robert Lois Stephenson encontrou sim o seu tesouro e para nós deixou um tesouro que é a sua obra que é ter o prazer de ler as histórias que esse cara contava que são histórias fantásticas então o mundo de papel vai por aí vai entrando em livros saindo de livros percorrendo mapas e convidando você a nos acompanhar nessa aventura das letras nessa aventura de papel logo logo tem mais porque estamos descobrindo histórias novas bem interessantes o mundo é grande gente uma parte desse mundo é de papel vamos em frente salve resistência ninguém solta a mão de ninguém amém 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 Legenda Adriana Zanotto